Boa noite gente, lembrando que eu sou a Alana do canal, junto aqui com a equipe Geração Saúde, nós estamos aqui distribuindo alimentação para o nosso irmãozinho que estão aqui, que estão na rua, nós estamos distribuindo, fazendo essa doação de sopa, de mingau, água junto com o nosso irmãozinho, como do Márcio, né? Gente, olha aqui, nós estamos jogando nossos irmãozinho, eu prometi e vocês me ajudaram, né? Entra no nosso canal, se inscrevam, manda no canal Supernatural, aqui é só gratidão